Eu tenho certeza que vocês sabem, mas só para mostrar com o pastor João Rangel, que traz uma eluída de vocês, que são crianças inteligentes, tá bom? Como é que é o tema do nosso congresso? A casa da cidade tem o geral, tem o menino, tem o menino, tem o menino, tem o menino, na Maria, foi de si. Acho que eu não tenho ouvido direito, eu não consegui escutar. Como é que é o tema? A casa da cidade tem o menino, 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 na Maria, foi de si. Agora o que o Paulo queria perguntar o seguinte. O que é que ele desenha ali, aquela moldura que está ali? O que é que ele quer dizer o que é? O que é? Não escutei. Castelo? O que mais que pode ser? Um palácio? O que mais? A cidade de Deus? Mas vocês acham que a cidade de Deus, o céu, é bonita assim? É! Hã? Tá! Muito mais bonito! É isso aí. Escuta aqui, o que o Saulo queria saber, quem quer ir para o céu? É! Mas vocês não vão. Não vão. Por que vocês vão? Porque eles vão. Por que vocês comem o sabão? Não! Hã? Tiveram o coração limpo? É! Mas não comem o sabão que eles fizeram. O tio! O tio? O tio comeram o sabão por dentro. Por que eu não tenho sal? Por que eu não tenho sal? Hã? 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 Por que eles estão lavados? Eu tenho sal! Eu tenho sal! Viu, pastor João, como eles estão criando as energéticas, eu não falei para o senhor? Pois bem, parece que tem alguém perdido aqui, ainda não achou esse lugar. Olha lá! Olha lá! Dá um gatinho para me passar! Ah, me disseram que ele estava a me dar, o cara que eu me dar o certo! Eu vim falar, o cara que eu me dar o certo! Eu vim lá de fora, eu vim falar, quem está a me dar o certo! Dá um gatinho para me dar o certo! Me disseram que era aqui, não era! Era aqui! Olha lá! Então eu vou pra lá Eles me disseram que aqui tem um carro de caminho E já faz 80 anos Eu já vou fazer uma cadeira e tudo de curar Faz 80 anos, vovó E você não achou o caminho que leva pro céu? Não achei isso, moço E tô vendo que por aqui também não tem nem uma porta Não tem nada Tem, porta tem, mas ainda aquela ali é só assim, ó Sentindo o figurativo Aquela porta ali Mas que feio pra vovó A vovó 80 anos, dizendo que tá com dor nas cadeiras já E não encontrou o caminho pro céu Olha aqui, eu tenho uma criança aqui de 5 anos Que já achou o caminho que leva pro céu Ah, isso é uma mentira porque eu tenho 80 E não achei ainda estar de caminho? Vamos ver que pode, seu moço Vamos ver, quer ver? Qual é o caminho que leva pro céu? Jesus! Qual é o caminho que leva pro céu? Jesus! Olha que eu não conheço estar de Jesus Não conheço estar de Jesus E eu já era desde a estrada toda e nem montar Jesus passou pelo caminho ensinando lá E Jesus não passou pelo caminho ensinando você Você não teve tão a sorte de ter um encontro com Jesus ainda, vovó? Eu acho que não, se eu não encontrei nenhum Jesus, seu moço Mas eu quero dizer pra vovó que hoje a vovó chegou no lugar certo É hoje o encontro da vovó Que bonito tá esse não, seu moço Gostar-te, vovó? Ah, que bonito mesmo Até que eu ficaria aqui Mas minha dor na escadeira Tá com dor na escadeira, vovó? Ai, seu moço, olha, eu vim de longe É? Ai, tô com a minha descansada, seu moço Tô tão cansada Ó, trouxe a minha bagagem cheia Porque a viagem era longa, né? Bagagem? Pra que bagagem, vovó? Pra deixar estar de caminho pro céu Meu filho, eu até tenho 80 Vou levar mais uns 80 Se leva a bagagem pro céu, criança? Então se leva a bagagem pro céu, vovó Ah, eu vi que a mala cheia? Que a mala cheia, então vamos ver o que tem nessa mala Vai, não se leva, deixa eu pegar Ai, meu Deus, olha que eu vou pegar essa minha coisa aqui Bota aí, bota A minha bengala Ah, minha bengala, é Achei lá atrás, minha bengala perdi Peguei um carro vassoura mesmo Mas espera Essa mala aqui Tem coisa a dar compasso, moço Mas não precisa levar nada disso pro céu, vovó Não precisa, mas vamos ver Até eu tô curioso, as crianças estão curiosas pra saber que ela tem ali? Ah, seu moço, eu comprei uma meia nova, né? Vocês também Mas eu trouxe mais uma, eu quero pra esquentar meu pé Porque lá pode ser frio, né, seu moço? Lá é frio, criança, será? O que mais que tem aí, vovó? Como é que lá não é frio? Aqui é? Lá, vovó, é um paraíso Lá não existe frio, não existe calor É o lugar melhor que nós vamos ter Não existe lugar incomparável na face da terra Como lá, vovó Olha, moço, eu já boto umas três caras com meia Porque eu sou muito gelada Eu já trouxe mais umas dez par e meia por aqui Não, vai precisar disso Olha, confia Confia no que o tio Salmo tá falando Não vai precisar de mais que você tem, vovó Ah, bolacha, pão, né? Que a gente precisa comer também Vou perder Ah, olha Eu gosto de bater um ramo Precisa levar comida pro céu, criança? Sabe por que que não... E você, né? Tudo não, tudo não, tudo não Sabe por que que não precisa, vovó? Ah, mas tem uma coisa aqui Deixa eu te explicar por que que não precisa levar comida Tá aqui a comida Ah, coisa Não precisa levar isso aqui, vovó Sabe por quê? Porque lá no céu tem a árvore da vida, vovó Lá tem uns frutos deliciosos Que você não vai precisar comer Não vai precisar levar essas comidas terrenas pra lá Não se preocupa com isso, vovó Por isso que o teu fardo tá pesado Não vai ter mais fome lá? Não, vai precisar disso Te garanto, vovó Que mais que você tem aí? Ah, eu trouxe umas velas Porque pode falar, tá a luz lá, né? Eu já tô preparada Eu sou mulher preparada, seu amor Ei, vela das grandonas que não se acaba mais Onde que tu achas a vela da vela, vovó? Eu acho que um táxi ou sal A decoração deu pra mim, sabe? Eu não, tô dando conta Não, isso aí vai entendo na minha bolsa Prefira de vela? É Sabe por que que não? Não, como é que você está? Porque, vovó, lá não existe escuro Não, não existe noite Lá, Jesus, Deus, sabe? Ele é a lâmpada Ele que ilumina aquele ambiente Oh, que bom É, dele saem aqueles raios assim Florescentes que não vai nunca existir escuro lá Verdade Não precisa levar, vovó Não precisa levar velho Ah, mas a minha bagagem já ficando um pouquinho Mas é aqui É, vovó, tá vendo? Ah, ainda tem, vovó Olha, essa doura de carteira O meu filho tá fazendo E eu levo os remédios O meu filho, eu levo os remédios Eu levo os remédios Eu levo o meu filho Eu levo o meu filho Ô, vovó, não dá pra ser mais orgânico Precisa levar remédios? Não! Sabe por que, vovó? Lá não existe mais dor Lá não existe mais choro Não existe mais lágrimas Lá nós não vamos mais passar pela morte, vovó Não existe É, é uma bênção total Não precisa levar remédios Não vai precisar mais gastar dinheiro com o clandestino, vovó Não vai precisar Não vai precisar, vovó Ah, mas tem uma coisa aqui que eu vou levar E tu não perece Ah Olha aqui que eu vou levar Não mostra para as crianças, vovó O que? É isso aqui O que é que tem escrito aqui? É a doença Isso pode levar para o céu? Não! Não, Arla, me diga agora Amassa, né? Estou dizendo que não ia amassar também, vovó Não pode levar para o céu Não, vovó Ah, sim Nunca se obedecer Espírito de acusar, não, vovó Vocês nunca se obedeceram a mamãe? Não! Elas até não obedecem Mas eles chegam depois para a mamãe e pedem perdão A tia deles corta Você também escolhe lindicar Você não se obedece, não? Não! Corta e eu vejo Você não vence Vovó, a desobediência Não entra no céu O pecado não entra no céu, vovó Não pode Se ele te amasse e Deus ele mudou? Não, vovó Não, não leva Vamos jogar fora sem luz Ai Olha A Bíblia conta uma história De duas pessoas Quem sabe? O primeiro casal que desobedeceu É o mesmo! Como? É o mesmo! Abre a vovó Olha Eles não obedeceram e pagaram o preço caro Essas crianças são sabidas Ah, são sabidas que vem de você mesmo São sabidas Mãe, agora eu levo um e eu levoi você Esse aqui vocês não levam Porque vocês também vão levar, é? Ai, que sei O que é que está escrito ali, criança? Isso não leva pro céu? Isso, já joga de fora mesmo Não leva mesmo Mas não, eu não vou gostar de senhor, hein? Não, vovó Calma, dá aqui, vovó Olha, eu tenho uma vizinha lá que eu gosto dela Mas não, vovó Nós temos que amar todo mundo Mas eu passo na estrada e não falo com ela Mas não pode ser assim Jesus não se agrada, vovó Tu diz que eu tenho que falar com ela? Tem que falar e perdoar Se você não perdoar, vovó Você não vai entrar no céu Meu Deus, então ela passando pelo caminho Já vou pedir perdão Porque olha, tem É, pede perdão já Tá fora, vovó Tá ficando leve a tua mala, não tá? Ai... Meu Deus do céu, que coisa feia Se manda essa escolha pra minha criança Amassa, né? Isso vai precisar, criança? Não! Cara, diz que você não gosta de dizer que comprou um litro de leite por um real Dizem que custou uns cinquenta pra comer uns cinquenta de balinha Não! Dizem que vocês nunca fizeram isso? Não! Não, não 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 Mentira, não Ai, que feia É, pra tampar a cara mesmo, vovó É feia Ai, meu Deus do céu É, vovó Olha que na Bíblia nos conta uma história De um casal também que mentiu E sabe o que aconteceu com eles? Ó, juntaram os pés Bateram as botas Vocês sabem quem foi o casal? Ananias e... Não, quem foi que mentiu? Ananias e... Ananias e... Ananias e... Ananias Vovó, me... Ele morreu? É, é Mentira, não Não, entra no céu que mentiu, vovó O que mais que você tem aí? Ai, eu acho que eu tô ficando meio direitinho Falta um, meu Deus Então, vamos lá Ai, esse eu levei Esse eu gosto Olha aqui, ó Meu Deus, o que é esse aqui, crianças? Ai, esse eu gosto Leva esse pro céu, criança? Ai, eu gosto tanto, seu moço Quando a vizinha vai lá, me conta uma coisa Eu fico ouvida assim Conta, conta Eu não conto nada pra ninguém Ela sai de lá Eu vou pra outra Ou dá uma vovô gaiada Eu gosto de uma coisa Ai, que coisa feia Isso entra no céu? Que coisa feia Não entra, vovó Que coisa feia, vovó mesmo Ai, mas que eu gosto 80 anos fofocando, irmão Não é fraca Eu gosto tanto Quando eu faço fofoca Aquela briga Eu saio do meio E eu não E fui eu Não faço assim É tomado Todo mundo briga E eu vejo só Lá dos olhos, ó É, vovó Minha, mas que é fogo, hein Isso não leva pro céu, vovó Não? Não leva Tem que deixar de gostar de eu? Ah, tem Não pode, né? Aqui, ó Tem criança fofoqueira aqui? Não! É, vovó Sabe por quê? Em vez de elas estarem contando fofoca Elas ficam falando do amor de Cristo Seu coleguinha Seu irmão Seu vizinho Elas não gostam de fofoca Se fofoca, não entra no céu Eu acho que vocês estão combinando Com esse moço aqui Não, não combinamos nada, né? Combinamos alguma coisa? É impossível Tudo que eu tenho nessa marra Vocês não gostam? Não gostam? Não gostam? Eu acho que combinado com ele Esse eu levo Levo? Ah, esse eu levo O que você está escrito aqui? É O que você está escrito aqui? Isso leva pro céu? O que você leva pro céu? O que você leva pro céu? A massa? É Ah, esse moço eu gosto tanto Que eu fui lá Esse vestido aqui ali De um moço e viram Foi lá porque a minha vizinha Compra ele guarda E eu disse assim Eu vou lá comprar Mais bonito que ela Passar mais na prana Eu também posso É Dando que você me seguir Vamos lá Ah, eu tenho a minha Pusca por ele É Foi lá e comprei no shopping No shopping? Ah, você vai lá e comprei no shopping? O vovó, mas não tem de tomar o posto Porque o vestido não é bonito não Porque não é Não, é bonito o vestido dela As crianças Ó, vovó Uma moça que estava a minha vizinha usando O vovó, aí outra coisa E essas crianças não aumentam Eles são sinceros É, porque se mentir não vai pro céu Tem certeza? Inveja vai pro céu? Não Quem sabe que na Bíblia Teve inveja E matou pro irmão? Caim Quem foi? Eu escutei Caim A Béu matou Caim? Não Como é que foi? Caim Então vamos jogar fora também Né? Então vai pro céu Ah, agora eu vou tirar Essa porta-luia Tô me ligada Não 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 é Vinha Ah, outra coisa É essa aqui É o vestido É o vestido Isso, joga fora Isso mesmo, joga fora A menina do teste lá no chão Porque aqui não tem espaço pra ti Vem pra lá O menino ficou bravo contigo Mas foi essa coisa feia Ah, porque eu não posso jogar Quando eu vim daqui Acho Ah Eu passei no bará Ah Eu não tenho uma mochila, né? Ah A vizinha tava com essas molhitas lá E sabia que vai caber tudo que eu leio Eu, ó Ó Opa, então vai logo Devolver essa mochila, amor Por quê? Porque voo não entra no céu Não posso pegar a borrachinha Do meu amiguinho na escola? Não Não Ah, e espera Você não pega uma borrachinha Do meu amiguinho e leva pra casa Ah Não Não Se eles fazem isso Olha, com consciência A pedra Porque de noite eles vão orar E olha De noite o Espírito Santo Fala com eles O outro dia devolver a borrachinha E o lápis que eles pegavam Isso também não leva pro céu Não, leva Roubo leva pro céu, criança Então quer saber Qual o pai que na Bíblia Qual o pai que sabe Que na Bíblia diz Que teve um caso de roubo Quem foi a pessoa que roubou? Hã? Começa com A Adão Adão, não Hã? Adão, não Eu acho que é um cara de Acã Que ele chama Acã? Acã? Não Vem falar aí Não, não Fica ali Não, é Abraão A irmã vai responder Qual é o nome? Levanta, irmã Hã? Acã? Qual é o nome, crianças? Acã? Eu já tinha escutado aquela mulher Ela falava que aí não dava É, sabia? A irmã morrou os perfeitos Dos inimigos deles E eu disse que não era pra pegar nada E ele pegou Olha, a coisa desconfirmada dele Roubo não ainda Você acorda? Olha, se tem mais alguma coisa Deixa aí Não, eu tenho Mas eu vou pedir pro senhor Orar por mim Pra tirar tudo isso E se pisar Pra mim, por certo É? É Por um acaso Será que nós temos alguma criança aqui Que tá fazendo o que a vovó Tá não fazendo? Nós não temos, né? Olha, mentira Não entra no céu Vocês não estão mentindo com o seu saldo? Não Vamos fazer uma oração pela vovó? Não Hã? Não Sim? Vamos fazer uma oração? Eu acho Tem menino e menininha aí Será que você não vai decidir a rarinho? Não Não Pois é, né, vovó Será que tem alguma criança ali Que vê alguma coisa assim Né? Que tá vestido aqui dentro Da bolsa da vovó Tem alguma criança Será que roubou um lápis do amiguinho Da escola? Hã? Ou foi comprar um pão Lá na padaria pra mãe E disse Ó mãe Saiu um real Mas na realidade Tinha saído só o aí dentro Você ficou com vinte Você tava em casa Pra Deus Não importa se é vinte Se é dez Se é cinquenta reais Se é cem É o mesmo picado Sabia? Hum? Será que tem alguma criança Que quer receber uma oraçãozinha Junto com a vovó? Hã? Tu pegasse minha filha Troquinho meu Além de ir pedir peda Vai ter que apanhar a casa Então nós vamos fazer uma oração Pela vovó? Alguém quer vir orar com a vovó? Só cinco menina Cinco menina Vem cá então E cinco menino Um, dois, três Deu, deu, quatro Quatro, cinco Deu Deu, deu Menina, deu Menina, deu Deu, menino também deu Menino também deu Olha Vamos sentar o resto? Vamos sentar? Vocês gostam da com a vovó, né? Segunda vez Já que ela aprendeu aqui Tá? Não, aquela é a vovó E sabe Nós vamos aproveitar O nosso pastor Escuta, ó Tem que ser em silêncio Nós vamos aproveitar Que o nosso pastor João Maral Tá aqui E ele vai fazer Uma oração Sabe pra quê? Olha só, crianças Ele vai orar agora Pra que vocês Fiquem assim Um pouco mais quietinho Mais antecioso Assim na história Bíblica Entende? Seja um pouco mais Obediente Sabia que teve Uma mãe Que teve Reclamando pro Dio Salto Salto Eu não sei mais O que eu faço Com meu filho Eu já bati E tem hora Tem hora que eu já perco Sabe? As crianças E a igreja Vai repetir comigo Todas as crianças Vão repetir A oração Fecha os seus olhinhos Mas você vai repetir A oração Comigo Agora Não ore comigo Você está repetindo Eu oro Para você Diz Se eu começo Vamos lá Crianças Querido Jesus Nós te agradecemos Por esta grande festa Te agradecemos Pela salvação Por conhecer a tua palavra Nós queremos te amar Mais e mais Sermos bonzinhos Nossos pais Fiel na igreja Amar o tio E a tia Que nos ensina Queremos ir pro céu Jesus Queremos ser uma bênção Na igreja Uma bênção Uma bênção Na sociedade Uma bênção E uma bênção Para a nossa família Que nos guarda Nas tuas mãos E nos protege Cada dia Para que quando tu vier Jesus Queremos ir pro céu Contigo E abençoa a vó Que aqui chegou Eles vão torrando Bem alto Abençoa a vó Que aqui chegou Abençoa a vó Que aqui chegou Para que ela continue Sendo uma bênção Para que ela continue Sendo uma bênção Amém Amém